ai meu deus bom dia mais uma semana né gente essa semana eu já quero começar bem em paz né ontem me incomodei um pouquinho sobre umas coisas aí até quero contar pra vocês pra ver o que que vocês dizem né ontem o tibério ficou mais em casa de graças a deus aí começou a beber foi bebendo foi bebendo as coisas tudo ali daquele naquela daquele bar que ele tem ali né puxando ali foi puxando foi bebendo tá deixa tá dentro de casa né eu tô com os olhos em cima dele tô vendo daqui a pouco leva pra cama boto pra dormir também mas aí eu gosto eu gosto porque daí ele vai contando as coisas ele vai né a bebida entra a verdade sai já vi falar nisso e deixei e deixei fui falando é tibério é quando tu era novo né e agora tens ido na venda que é que os rapazes estão falando que ele me conta tudo né ah porque é isso que é aquilo tem um que é assim tem outro que é assado um é corno um deve outro não deve outro pagou tá aí ele assim o negão a vez vou te contar te uma já opa arregalei bem os ouvidos não tem arregacei bem os ouvidos que que foi uma vez que tu tivesse viajando lá pra iguape que eu vou muito lá pra festa não tem aí faz um tempo atrás acho que eu não tinha nem o cidinei o claudinei o dionei o rudinei nem o vonei não tinha aí eu sei que ele é assim o nega daí os rapazes me atentaram me atentaram me atentaram ah mas aí disseram oh 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 tibério vamos nós hoje vamos beber uma aqui no bar depois nós vamos numa numa casa dessa da menina aí pra nós fazer uma festinha diferente a maricotinha não tá eu disse ah e tu foi a nega vou falar bem a verdade pra ti não tem eu fui eu fui mas olha só aquela vez nunca mais por essa luz que me alumeia eu não fui mais meu deus do céu disse mesmo fazer um x aqui uma cruz que eu não quero mais ir o tibério tu não fui porque a cheguei lá a senhora vem me atender não tem muito respeitosa e diz pois não boa noite o senhor pode entrar quando eu entrei ela assim pra mim o senhor faça aqui a extensão do celular eu já me lembrei de ti mas lembrei do rapaz só vou querer agora vim aqui para a extensão do molar eu já quero esquecer vocês tudo a mim embora não gostei não gostei o que torário ai bicho à toa né diz que não foi maisלי confirma querido uma boa semana pa nós tu Olha entra aqui sai aqui não liga o maior né ei ei sou bem porque ele nem amanhã ou bem quem querido ei gostou Então vai lá no Youtube, Dona Maricotinha Descreve, curte, comenta, compartilha e aperta na pingueleta Todos os dias tem filmagem nova pra vocês